A pimenta do reino realmente vive um ótimo momento aqui no Espírito Santo. Com lucratividade muito boa nos últimos anos para os produtores rurais, na semana passada, mais uma boa notícia para a atividade. A cooperativa dos produtores agropecuários da bacia do Cricaré, a CUPBAC, que fica sediada em São Mateus, realizou a primeira exportação de pimenta do reino para o mercado europeu. 15 toneladas do produto foram embarcadas num container com destino para a Europa. São Mateus é um município polo de pimenta do reino aqui no estado, com cerca de 50% da produção capixaba. A CUPBAC trabalhava exclusivamente com o mercado interno da pimenta do reino. A nova postura de comercializar o produto diretamente com o mercado europeu partiu dos próprios cooperados por meio do diagnóstico de realinhamento do planejamento da cooperativa. Esse trabalho realizado ao longo dos anos com os cooperados, com a participação dos institutos de pesquisas, tem resultado no produto com maior densidade, até acima das expectativas das normas federais. A exportação favorece o mercado do produto, que está gerando resultados altamente positivos. Um estudo do ano passado do CEDAGRO mostrou que, devido à grande demanda no mercado interno e também externo, o preço médio pago pelo produto foi de R$ 17,27 o quilo, que está muito superior ao custo de produção, que foi na média de R$ 3,50 o quilo. A progressão no preço do produto é surpreendente, com um aumento de 242%, comparando os preços praticados em 2010 e os atuais. Com isso, o plantio de pimenta do reino tem crescido bastante aqui no estado e o produto já é chamado de ouro negro capixaba, pelo lucro que está gerando aos produtores rurais.